E aí galera, aqui é MCCAT, eu tô fechadora com a tropa Chevin Tchel que é o louco, eu tô só calado Prazer, Chevin Tchel que é o louco, eu tô só calado Rápido a balacinha, com ele na voz Rápido, 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 Rápido Vou te fazer um convite, se tu é braba na dança Quero ver mandar o passinho, com uma louca resposta Vou te fazer um convite, se tu é braba na dança Quero ver mandar o passinho, com uma louca resposta Hoje eu acordei safada, bem cachorro e piranhão Os moleque do passinho, eu vou tirar minha onda E aí, tu me quer? Toma 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 WBeat que produziu, mais uma pro Brasil Prazer, Black CDs, ele tá só calado Vou te fazer um convite, se tu é braba na dança Quero ver mandar um passinho, toma lá pra responder Vou te fazer um convite, se tu é braba na dança Quero ver mandar um passinho, toma lá pra responder Hoje eu acordei safada, bem cachorro e piranhão Os moleque do passinho, eu vou tirar minha onda E aí tu me quer toma, e aí tu me quer toma E aí tu me quer toma, e aí tu me quer toma, e aí tu me quer toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma WBeat que produziu, mais uma pro Brasil Toma, 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 toma Lá e vai, 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 lá e A CIDADE NO BRASIL